Avante, operário, avante, nós estamos aí Tu és forte, tu és temido, está dentro de nossos corações É de raça, de luta, é guerreiro, és orgulho, é vibrante, é paixão Para todos tu és imortal e nunca serás vencido Entre os grupos negros tu és e serás sempre o mais querido Avante, operário, avante, nós estamos aí Avante, operário, avante, com tua vitória Laranjeiras vai sorrir Avante, operário, avante, nós estamos aí Avante, operário, avante, com tua vitória Laranjeiras vai sorrir Tu és forte, tu és temido, está dentro de nossos corações É de raça, de luta, é guerreiro, és orgulho, é vibrante, é paixão Para todos tu és imortal e nunca serás vencido Entre os grupos negros tu és e serás sempre o mais querido Avante, operário, avante, com tua vitória Laranjeiras vai sorrir Avante, operário, avante, com tua vitória Laranjeiras vai sorrir